Amigos do YouTube, que Deus abençoe grandemente, eu tô com essa figura do YouTube, né? É Paulo Henrique no YouTube, confere, Paulo. Conta aí, conta aí, Paulo, que negócio é essa história aí de gorda aí, que fiquei sabendo aí que você tem uma história de gorda aí. Fala aí pra nós aí, pessoal aí, pessoal gosta aí, meus ouvintes aí. Tem um nagum do Jurema aqui embaixo. Não, não fala não. Corta o nome, tem um negócio do Jurema. Corta, corta, é, não pode falar do Jurema, mas não fala o nome do gordo. Tem um mercado do Jurema, que eu não vou falar o nome, mas só que tá bem claro. E lá naquele mercado, eu fui, certo, eu fui na recepção, moça, me dá um copo. A moça me deu um copo. Aí eu falei o quê? Eu vou beber água. Eu fui beber água. Eu tava bebendo água, eu olhei assim pro ferro, que foi no carrinho, sabe? Mas você tava na barriga, eu tinha um gordo. Tinha um gordo, tinha um gordo lá, enfiando a barriga. A barriga, a barriga do gordo, ele se enfiou assim no ferro, a barriga dele preençou assim, o ferro preençou a barriga dele. Ele não conseguia mais sair, ele ficou preso. Paulinho, você tem história, né Paulinho? Nossa, mano. E aí, você socorreu o gordinho e como é que foi a situação dele? Eu fiquei rindo, socorreu o quê? O genético do mercado, você. Se saiba, se saiba, você é gordo, você não cabe. Você não cabe, não cabe. Beleza, Paulão, é com Deus. Poisica, poisica.